Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e olha lá ó, hoje nós vai descer a Fan 600R da rampa rapaziada e a gente vai botar ela pelo menos pra andar pra frente e pra trás e eu creio aí que mais uma semaninha aí essa moto tá funcionando, esse motorzão tá ligando e o bagulho ali já vai soltar ali pra sair empinando, então bora pro vídeo aí rapaziada, você que tá chegando agora aqui no canal da Autogiro e não conhece, é novato aí no canal a gente tem vendas online rapaziada, a gente tem contas aí bombando no Mercado Livre de kits de preparações rapaziada então vai ter o link aqui embaixo do nosso e-shop, você clica no link e vai abrir toda a linha de produto que a gente tem pra venda e rapaziada, tem bastante promoção, então essa semana aí tá com bastante promoção aí, bastante promoção mesmo então não perca, entra aqui no link abaixo, tem comando, kit preparado e tudo mais pra sua moto aí 160, 150, bis, fan, twister, 300, tem de tudo rapaziada, um pouco de todas as motos, beleza? beleza? então vamos ali ver o que o Cauê tá aprontando aqui na 600R veja, já começou botando fogo na moto, homem? botando pra roubar aqui rapaz do céu, doido e aí, hoje não é ideia da serada rampa, Cauê? hoje não é fazer essa moto andar, hein? hoje não é fazer andar? nem que foi empurrando nem que foi empurrando rapaziada, ó a gente ainda não colocou a roda dianteira porque tá faltando pneu e falta adaptar aqui ainda mas, tá com a roda ali original ainda o Cauê teve umas leves mudanças aqui na na moto, né? uma das mudanças foi a balança né? você quer explicar um pouco sobre a balança aí, Cauê? a outra balanga lá ficou muito jegue ficou muito jegue muito fraca e agora, né? fez o alinhamento da moto, né? isso só que a outra ela tem um metalão grosso só que de parede muito fina, mano aí ela abandonou ele é isso aí, rapaziada a gente fez uns bilongão aqui, ó pra poder deixar a balança longa e curta só que acabou ficando muito fraco a gente analisou fez alguns testes aí e a gente resolveu eliminar isso aqui antes que desse algum problema futuramente, né? então a gente abandonou e rapaziada e aqui o que a gente fez? eu tinha comprado uma balança de estrada pra colocar na minha fan, né? certo? que eu ia andar lá com o motorzão 74, 78 milímetros pino de 2 e ia colocar uma balança de estrada pra ficar um pouquinho mais alongada então o Cauê já pegou essa balança de estrada e meteu a lixadeira ele arrancou, rapaziada aqui, ó pode ver que ele cortou abriu, né? por causa do dessa parte do quadro que a gente fez e aí ficou mais longo mais largo e tá adaptando aqui ela agora na verdade já adaptou, ó certo? depois ainda vai vir parte de pintura acabamento, tudo as rodas aqui já estão adaptadas, ó a roda aqui traseira já tá feito ali a meio da balança já, já tá com o bucho e tudo já, né Cauê? já tá com o bucho e tudo, né? já tá com o bucho e tudo, ó e agora dá uma sordadinha aí, ó ó motor, ah motorzão aqui também como vocês viram a gente fez a mudança desse projeto aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui como que tava e como que tá agora, ó ó a gente tinha pensado nisso daqui, rapaziada, ó ó a gente tinha pensado em colocar isso daqui e fazer colocar uma chapa do lado fazer tipo um como que era o nome que nós ia fazer aqui? era tipo uma tipo uma viga aí então, é, a gente eliminou isso daqui isso daqui descarta e a gente o Cauê desenvolveu esses tubos aqui, rapaziada, ó a gente foi ali no ferro véi no shop no shop, né? ferro véi pra nós é o shop comprando essa estubulação aqui não, isso aqui não foi no ferro véi não isso aqui foi na loja de ferro mesmo isso aqui foi novo e a gente fez essa estubulação aqui, rapaziada, ó pode ver esse aqui é o quadro da moto agora o Cauê vai fazer essas buchas aqui, ó vai soldar essas buchas aqui passando por dentro aqui onde vai ser o aperto do motor então tá aqui duas uma pra cada lado certo? ó o jeito que tá ficando a balanga ficou um pouco menor que é uma balanga de estrada agora e o Cauê tá reforçando na frente ali ó opa ó o chiclete então a gente prendendo aqui a frente, rapaziada fazendo esses esses tuchos aqui pra já prender o motor ali dos dois lados e colocar os amortecedores aqui Cauê vai arrancar aqui ainda essa pecinha aqui, ó o homem, meu dedo vai arrancar essa pecinha aqui soldá-la um pouquinho mais pra trás pra colocar o amortecedor e já vai dar pra gente descer ela da da rampa e possivelmente a gente fazer uma uma pintura da balança do quadro e depois passar chicote, rapaziada e já ligar a moto é isso? mano, aqui é ligar e já sai andando sai louco não sai andando a frente, a frente tá tudo lá embaixo mas já monta a frente, painel as coisas já já põe o radiador no lugar bomba e pau é isso aí, rapaziada então que já era, Cauê? já por enquanto depois é só dar uns acabamentinhos bonitinhos depois é só dar um acabamento depois ainda vai ressoar vou jogar isso aqui pra cá agora é como o quadro tá travado na posição de uma titã então se nós colocarmos o amortecedor aqui, ó ele vai tá aqui na posição de uma titã normal original certo essa aqui é a posição do titã original vai só tirar esse suporte daqui e colocar aqui já era é isso aí ó e segue o nosso Instagram, hein? é isso aí, rapaziada ó vai tá aqui o Instagram do Cauê, ó aparece aí ó, tá aqui o Instagram do como que é o seu Instagram? Vinão do Abandono Vinão do Abandono, rapaziada tá aí em cima o favor do Vinão do Abandono terror do Carlin ó, o Carlin deu uma abandono no Vinão comigo no piloto porque essa é a única verdade que ele conta, né? não, do Sapeco ele não do Sabuga ele descontrola isso tudo mas daí tá aqui mais um projetinho aqui se ele quiser encarar final do ano beleza? a gente já volta aí, rapaziada rapaziada, ó o Cauê acabou de fazer o reforço do quadro ficou top, hein, Cauê? depois que pintado, hein? depois de dar o acabamentinho pintar tudo, ó acabou de fazer esse reforço aqui rapaziada desse lado e do outro lado também ó vou mostrar lá pra galera, ó já adaptei os baguinhos do morcedor aí, ó ó aqui, ó o morcedor já adaptou já vou mostrar o morcedor pra galera ver aí, ó aí, rapaziada o desamorcedor como que já tá ficando, ó ó aí, rapaziada, ó vamos ver de longe pra vocês verem, ó esse é o morcedor agora o outro aí, ó então é assim que tá ficando aí a nossa Fan 600E, rapaziada, ó agora é só colocar os os tuchinhos aqui, né, Cauê? é, o Cauê vai acabar de vai adaptar a frente vai colocar ou falta só o outro parafuso daqui aí, passar os dois daqui já tá já dá pra descer a moda do quadro, né e a gente vai montar o kit dela agora, rapaziada já vai voltar com o kit montado aqui, ó tá aqui o tanque para-lama rabeta banco o neguinho tá ali em cima tirando o restante das coisas lá, ó e aí, neguinho? dá um salve aí tá tirando as boboteiras aí? arrancando tudo, ó lá o neguinho vai arrancar o farol vai arrancar a lanterna lá, rapaziada, ó a lanterna a lanterna hã? vai, pode arrancar a lanterna a lanterna traseira? é é, a lanterna traseira você já arrancou a lanterna dianteira? aí, a lanterna dianteira agora você arranca a lanterna traseira falta o farol traseira falta o farol traseiro agora você arrancar é isso aí rapaziada ninguém vai arrancar lá ó onde está lá em cima lá tá longe em rapaz do céu e é isso aí então a gente vai terminar de fazer as montagens que vai terminar de adaptar aqui a gente vai montar o kit a gente já desce lá da rampa beleza e aí Cauê para mostrar o trem como está já será que sai da rampa rapaziada teve mais uma mudança aqui agora que a gente acabou de mudar que é a parte traseira explica aqui galera ou para a galera mano porque que não mudou que o povo quer entender vai ter que mostrar o que está acontecendo ao vivo rapaz o banco fazia assim ó por causa do quadro explica para a galera por causa do quadro que tem essa curva que depois ele retorna isso rapaziada o quadro o quadro o quadro rapaziada ele vinha assim ó reto sabe então ela colocava com o banco da fã porque esse é um quadro de 150 colocar o banco da fã o banco ficava alto assim aí a gente cortou aqui só o carro já soldou aqui um que bobota que é um metalão grosso da bobota ó ó aqui aguenta madeira aqui ó aqui bota para arrombar já soldou aqui rapaziada ó vai dar acabamento é a gente vai levar ali na gente lembrando que a gente tem uma tigre aqui lembrando a galera vai levar para soldar tudo na que eu já deu uma boa preenchida já deu um acabamento é aqui ainda falta é da acabamento aqui da acabamento aqui rapaziada mas a moto já tá tudo falta soldar aqui ainda certo arrancar essa bobota fora que soldar o outro lado a mesma coisa mas a moto a gente tem enche o pneu dela ó a gente já colocou aqui a frente mais ou menos aqui já então vamos vamos fazer a primeira descida da rampa então rapaziada a gente vai o neguinho ajuda mais aqui o neguinho não vai descer a moto da rampa primeira descida da rampa da moto mano vamos ver agora se ela vai pegar o o kart aqui no chão ou não em que se acha é um segredo que nós vai desvendar esse segredo segredo rapaziada primeira descida da moto e da fã 610 roupa tirou o cavalete multa no boi rapaziada misericórdia opa opa a pegou 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 o japonês devolve o cavalete de ladrão não peraí 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 que já pega já calma aí japonês devolve a gente já pega já calma aí rapaziada ó peraí vamos mostrar pra galera altura que tá aqui neguinho monta nela aí neguinho peraí antes de pôr monta nela pra não ir ver aí vai sujar a calça vai sujar a calça patas vai montar o kit dela já eu vou montar neguinho vamos montar aqui galera vamos montar a roupa dela já monta tudo neguinho vamos montar a roupa dela aí rapaziada ao vivo mano aí ficou ficou gostosa para empurrar neguinho a moto é a gente fez daqui rapaziada a gente colocou aqui para poder moldar aqui o quadro aqui fazer certinho então a gente vai colocar só provisório aqui até a gente fazer a chapa para poder rapaz já virou uma fã já mesmo e para levar as tampas pra vocês verem palarama palarama a gente tá falando o palarama de funk mas vai ter que adaptar um de 150 mano porque ó peraí bom 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 pôr aqui rapidinho esse palarama aqui não vai dar certo aqui porque ele é a frente é de 150 entendeu mas rapaz é aí rapaz você tá doido monta aí neguinho monta aí galera como que tá ficando mano que bagulho da hora velho rapaziada é só passar um chicote e riscar fogo fi quadro top que você achou o top mano ficou da hora neguinho olá rapaziada altura que ficou dá dá uns pulos aí neguinho para nós ver rapaz dá uns pulos aí para nós ver de dois aí rafai do céu galera quase pegou quase pegou no chão agora hein é mas você acha que não vai dar rolê de dois só pôr a placa lá fi pôr para lama ali a altura dela ficou boa né mano ou não tá pegando no chão fio bagulho dá para andar de dois rapaz rapaz você é doido dá para andar de dois mano aí rapaziada ó mostra aqui ela volta vou mostrar aqui atrás como ficou ó e para por um cavalete aí ó rapaziada ó a frente aqui ainda a gente vai terminar de montar né para o farol tudo e a roda aqui a gente tá pensando em pôr um pé de galinha de 160 na frente e um um pé de galinha da nova twister atrás aqui ó ó tancão painelzão aí ó rapaz rapaz do céu ó e aí rapaziada que vocês acham agora a gente é só pintar o quadro termino primeiro reforçar a solda é vai reforçar pintar o quadro é colocar a frente já vem com as rodas novas mas por enquanto dá para a gente andar com essas rodas aqui já já tá já tá preso no lugar já só passar corrente aé o farol mostra pra galera que vai ter farol moto então farol traseiro mano ninguém que falou não farol traseiro farol traseiro e lanterna dianteira filho moto é nossa é depois vai deparada pinta e tudo bonitinho e rapaz aí ficou show aí depois pintar o quadro não vai pintar esse banco de preto de preto né mas da hora né mano vai pintar balança vai pintar tudo mano preto combina com tudo oi da hora né você combina com todo mundo então então é top então é isso aí rapaziada ó eu vou trocar a bateria da câmera aqui que a câmera vai desligar mano vou trocar a bateria que já volta aí rapaziada voltamos aqui com a bateria cheia é deixa nos comentários o que você está achando próximo vídeo próximo vídeo eu queria dar uma ligada dela já em mano tem acabamento quadro tem bastante coisa ele tem pintura você quer mostrar tudo tem que mostrar para a galera né porque nós adianta mais do nada chegar com a moto mas tem que mostrar desde quando compra o motor né e mostrar todos os passos feitos mano a moto ficando top pra mim vamos 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 bola para andar e para você andar mesmo que você não funcionar aham cai porque está tudo só pré-montado aqui já vê se dá para deitar nela filézinho ver como que tá vamos empurra ela aí ó aí rapaziada onde já vai dar o primeiro rolê na fã aí ó tenta empurrar para trás neguinho ver se está pesado ou não a moto a filé foto cadê o farolze parece que eu tô numa fã para estar uma fã falou que não ficou tão drag o negócio igual o povo tava falando que ia ficar botou uma na moto é uma fã sim já colocou a roda traseira mais larga ali porque não é que é sem mano o neguinho sentou de fintessa não o rapido lá vai ser a chegada então vai neguinho tá tá o primeiro rolê aí rapaziada ó mano quero saber como que eu vou parar lá porque eu não sei para com a mão eu só quero para para com o pé você se joga eu vou ficar na chegada a lá o neguinho vai vim com a moto rapaziada ó ó vai homem vem que eu paro você aqui homem vem que eu te paro vai falar primeiro rolê da fã rapaziada misericórdia mano e ó seu dor cadê o freio e quase então do banheiro louco mano onde ficou da hora top neguinho já se dá para dar uns 200 da tranqüilo né mano suave né rapaziada ó como que tá o dirigimento a dirigimento o a dirigimento a dirigimenta dela de diribilidade. Vai, vai. Dá outra volta aí, vai. Vai, senta no bagulho aí, Niki, vai. Meu Deus do céu! Desliga a moto, caralho! Não tem freio não, meu! Mano, já vai indo na presa ali, já vira um bobota. Rapaziada, então essa é a fã, ó. Não precisa ver como ficou. A gente vai agora dar o acabamento na solda, certo? Fazer a... Terminar a montagem ali, né? Colocar acelerador, colocar punho, colocar tudo, farol. Mas a gente só vai passar o chicote e depois tiver tudo pintado, né, Cauê? E depois? Depois já era. Não, assim que nós ligar ela, dar uma voltinha na rua, nós já vai falar no Paulinho. Nós já vai lá no Paulinho, né? Fazer o remap. Daqui já é remap, rapaziada. Não, mas primeiro a gente tem que dar uns duzentinhos aqui na rodolinha com ela, do jeito que tá antes do remap. Então é isso aí. Vamos providenciar as rodas também e vamos terminar esse chassi e mais rápido possível a gente vai tá ligando e andando com ela, mano. É isso então? É isso, meu querido. Então até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri